Então, hoje a gente vai falar, a gente vai dar continuidade aqui à aula de Node, e dessa vez vamos abordar aqui sobre o Event Loop, que é um toco bem importante aqui para a gente poder utilizar o Node de forma adequada. É muito importante a gente conhecer bem como é que funciona a questão da sincronicidade e do Event Loop aqui do Node, tá? Esse slide aqui, ele mostra como é que são as abordagens tradicionais, né? Então, assim, se você for fazer um sistema web usando PHP, usando Python, você vai ter uma abordagem mais ou menos assim, né? Você vai ter um servidor web, servidor web, por exemplo, pode ser um Apache, pode ser um NGX, pode ser, tem várias abordagens disponíveis aí no mercado, mas o que esse servidor web faz é abrir uma thread separada para cada requisição de usuário. Então, assim, um dado usuário, ele chega no teu sistema, né? No teu sistema, digitando ali no mouse dele, na URL, né? Que te leva ao teu sistema. E aí, o teu servidor web, ele vai abrir uma thread, vai abrir uns processos separados para atender aquela requisição de usuário, certo? Então, assim, essa é a abordagem tradicional, essa é a abordagem mais comum, tá? Aqui no caso, né? Cada uma dessas threads, às vezes essas threads aqui, elas precisam fazer acesso ao disco rígido, né? Por exemplo, se ele quiser ler alguma coisa do banco de dados, ou então abrir um arquivo, ele vai precisar fazer um acesso ao disco. E na hora que a thread faz o acesso ao disco, a gente diz que esses acessos são bloqueantes, são operações de IOs bloqueantes. Próximo slide mostra mais ou menos o que acontece com esses IOs bloqueantes, olha só. Aqui, digamos, né? É um código em Python, certo? Eu abri aqui um arquivo, né? Lio o arquivo, depois imprimi o conteúdo do arquivo, e depois imprimi assim que continua, certo? Vocês percebem que, enquanto o Python estava lendo o conteúdo do arquivo semana.stt, como essa é uma operação demorada, é um acesso ao disco, o Python vai precisar esperar até que a operação de IOs seja completada para ele continuar a execução do código. Então, aqui, quando ele faz dias, ele vai lá, lê o conteúdo do arquivo, certo? E também isso acontece que na outra linha, na dias.wid, né? E, enquanto o arquivo está sendo lido, o Python está esperando esse dado vir, né? Ficar disponível para o script para ele poder executar nesse comando aqui, chamado esse pin de conteúdo, né? Que está sendo colocado aí, né? Vocês percebem que a ordem de execução, né? Aqui desse script é uma linha após a outra. Primeiro é executada essa primeira linha, depois essa linha, depois essa linha, depois essa. E, assim, é a forma convencional de se trabalhar na maioria das linguagens, certo? A gente chama isso de abordagem síncrona, né? Um passo após o outro. De forma que, quando você vai precisar fazer um acesso ao disco, né? O script vai precisar... O script vai esperar que esse acesso seja concluído para depois ele prosseguir com as linhas seguintes, certo? E aí, eu mostrei para vocês na última aula que o Node, no caso, ele trabalha de uma forma diferente porque ele trabalha de uma forma não síncrona, né? Eu já falei um pouquinho disso na última aula. Eu vou continuar me aprofundando hoje nisso aí. E hoje a gente vai estender na imagem, né? Vamos falar sobre coisas mais avançadas em relação a isso, tá? Então, como está mostrando aqui, né? Essa abordagem é o que a gente chama de abordagem síncrona porque cada linha só é executada após a linha anterior ter sido executada, certo? É uma linha após a outra, né? Já o Node, ele usa uma abordagem aqui que a gente chama single thread event loop, né? Que é uma abordagem bem diferente. Olha só, eu mostrei para vocês ali no slide anterior que, comumente, nos servidores web, eles abrem uma thread separada para tratar cada aquisição do usuário. Então, o cliente 1 chega, então, eu vou abrir uma thread separada uma thread 1, por exemplo, para tratar a aquisição daquele usuário, certo? Já no Node, isso não funciona bem assim. Porque, na verdade, eu tenho só uma thread eu tenho apenas uma thread apenas um processo para tratar todas as aquisições de todos os usuários. Então, por exemplo, o cliente 1 vai chegar então eu vou tratar ela com essa single thread que a gente chama de event loop. o cliente 2 chega eu vou tratar esse mesmo usuário nesse mesmo processo e eu nunca abro uma thread separada para tratar cada aquisição cada acesso ao meu sistema, tá? É sempre um processo só. É... Claro que, assim se o IO fosse bloqueante aqui essa abordagem seria muito ruim porque nada assim se você tem só uma thread e você precisa esperar e você precisa esperar que as aquisições de IO sejam atendidas e dentro desse mesmo processo que estão atendendo outros usuários assim vira e mexe algum usuário teria que esperar a conclusão de uma aquisição de IO de um outro usuário que chegou antes dele certo? Então, assim por causa disso aqui no Node como a gente tem um processo só acontece quando um dado usuário ele precisa fazer um acesso ao disco quando para atender alguma data da aquisição o Node precisa fazer um acesso ao disco ele abre uma thread separada para atender aquele acesso ao disco tá? Então, assim eu não tenho uma thread separada para cada usuário eu tenho uma thread separada para atender cada acesso ao disco cada acesso ao banco de dados cada abertura de arquivo eu vou abrir uma thread porque esse processo costuma demorar mais e eu não quero travar o meu event loop para que ele fique esperando algum dado que está vindo do disco, né? E por causa disso eu abro uma thread separada para tratar esse acesso ao disco, tá? E assim, essa ideia de a gente abrir uma thread separada é o que a gente chama de operações de I.O. não bloqueantes né? Elas são não bloqueantes porque elas não bloqueiam o event loop elas vão bloquear lá na thread na thread elas vão bloquear porque são realmente operações mais lentas mas o event loop ele continua rodando de forma paralela em relação a essas threads que foram abertas para tratar das leituras dos arquivos, tá? Então, olha só aqui é a single thread que eu falei né? Aí eu postei isso aqui na aula passada para vocês, né? Professor? Oi? Eu tenho uma dúvida Então, o thread loop ele é uma única thread né? No caso é para ter todas as requisições quantas requisições ele pode receber simultâneas assim? Não tem limite Assim, tem limite no outro no servidor web normal por exemplo com Apache NDX tem limite porque tem limite de número de threads que pode ser aberto mas aqui não tem limite todo mundo pode chegar e tentar usar o servidor tá? Não tem limite aqui Claro que assim isso vai deixar o throughput né? Vai deixar a execução que o sistema está muito carregado vai atrasar o atendimento da equição de outros usuários que estão vindo depois tá? Mas aqui não tem limite tá? Entendi, entendi Aí assim olha só isso aqui é um código node, certo? Eu tinha mostrado um pouquinho desse código na aula passada mas vocês veem o seguinte olha aqui na primeira linha eu vou fazer a importação do módulo FS né? Aqui aqui eu já estou lendo um arquivo né? Então olha só quem lê isso aqui olha quem chega aqui e percebe que isso aqui é um comando para ler um arquivo é o próprio event loop Aí o event loop como ele percebe que isso aqui é uma coisa que vai usar o disco ele vai abrir uma thread separada então para tratar dessa leitura Então o event loop abre a thread imediatamente ele continua a execução aqui do código no caso ele vai imprimir aqui o continua no console olha só é a primeira coisa que ele imprime e aí essa thread de leitura do disco está lá tentando abrir o arquivo e pegando os dados do arquivo certo? Quando a thread conclui a leitura do arquivo ela avisa o event loop né? De que a requição foi concluída e a thread passa os dados lidos para o event loop e o event loop vai executar esse callback aqui olha esse function aqui né? Que recebe um erro e um conteúdo né? Você vê que esse conteúdo aqui é o conteúdo do arquivo que veio lá da thread né? A thread passa para o event loop e o event loop vai poder executar esse callback aqui passando esse conteúdo como parâmetro certo pessoal? Então é mais ou menos assim Deu para entender a questão da sincronicidade? Aqui é sincrono por quê? Porque vem para essa linha depois vem para essa linha depois vem para essa linha e depois volta para cá para poder executar aqui o callback certo? Você vê que o callback é justamente uma volta né? Você chama de volta a função callback né? Chama de volta a função para você poder executá-la e fazer o tratamento devido ali de acordo com o tipo de comando que você está usando aqui certo? Tá bom? Então vamos lá É... Tá Apesar do Node né? Ele por padrão ele operará de forma assíncrona mesmo assim né? A grande maioria dos módulos por exemplo aqui o módulo FS ele vai poder ele vai ter funções que fazem a leitura de forma assíncrona né? Tem aqui o each file sync ó que é um é um é um contraponto ao each file a abordagem tradicional mas dessa vez utilizando a abordagem do sincronismo né? Então aqui no caso né? Essa linha vai ser executada depois essa depois essa depois essa isso dá pra ver aqui né? Que por exemplo continua o simpeço só lá no final certo? Mas qual é a desvantagem dessa abordagem? Quando o event loop ele fica travado quem vai ler aqui né? O disco vai ser o próprio event loop e ele vai ficar travado esperando o dado vindo do disco certo? E aí como você tá travando o event loop você não tá travando só pro usuário que tá fazendo a requisição você tá travando pra todos os usuários tá? Então assim pra todos os usuários o event loop vai tá travado nesse momento porque o event loop ele fica compartilhado por todo mundo Então essa abordagem aqui ela não é normalmente utilizada tá? Normalmente ela não é utilizada a gente evita isso ao máximo Na verdade quem trabalha com node tem sempre essa preocupação de não travar o event loop tá? Quem trabalha com node tem sempre essa preocupação certo? Beleza pessoal? Então deve ser evitado né? pra não travar pra não bloquear aqui o event loop né? Aí olha só eu vou programar eu assim com vocês aqui pra vocês verem realmente né? Nesse tempo que eu tento mostrar né? Que realmente assim pra cada cada usuário ele vai concorrer com os demais usuários no uso do event loop tá? Aí vamos programar isso aqui juntos vocês estão vendo vocês estão vendo aqui a minha aqui o visual de studio estão? Sim professor beleza então assim vou executar esse cara vou usar esse cara aqui deixa eu preparar aqui um gate né? é vou dar aqui npm hit pra system vou postar aqui o npm install no demon a gente já falou isso aqui na última aula né? facilita bastante aqui pra gente ele começa a a restartar o código sempre que fizer alguma alteração aqui no index.js certo? aqui olha já botou como dependência aqui no demon tá tudo certo e assim eu vou colocar aqui olha o start né? bom que vocês estão realizando esse conteúdo vou botar aqui no demon index.js vamos botar aqui npm start certo? então eu estou escutando agora aqui as mudanças são feitas nesse arquivo aqui né? vamos lá const fs não aliás pessoal uma coisa que eu vou fazer aqui também instalar um pacote chamado this prime number né? que assim o que esses caras esses inscritos que vai fazer eu vou na verdade vou quantificar isso aqui com vocês tá? isso aqui vai fazer na realidade é criar um processo que usa muito processador e que trava o event loop não com acesso a disco mas a partir de uma de um processo que usa muito processador no caso aqui eu vou calcular um milhão de números primos aí assim isso vai travar o event loop para todos os usuários tá? é isso que eu quero mostrar para vocês aqui é igual refile http const is file é igual file opa isso a gente está ali não a gente está lá aqui beleza beleza então olha só vou ter aqui o nosso servidor que ele serve esse cara aqui vai receber uma função que tem lá a requisição do usuário né a resposta que eu vou enviar para o usuário certo então isso aqui é um objeto que representa a requisição que o usuário está fazendo isso aqui é um objeto representando a resposta que eu vou enviar para o usuário certo aí eu vou ter aqui let number é igual a zero let é tpd primo vai ser igual a zero a minha ideia aqui é calcular um milhão de números primos certo então eu vou botar um loop aqui né é enquanto o número de números primos for menor do que um milhão né bastante aqui para a gente atolar o nosso evento loop aqui de processo certo eu vou é verificar né se spime spime que é uma função que eu estou importando daqui certo essa aqui é uma biblioteca muito simples que basicamente verifica-se né se o número é primo ou não e assim o número verificar o número primo ele é uma função linear né porque precisa vasculhar todos os números são menores do que o número que você quer verificar para saber se o número que você quer verificar tem algum divisor né se alguém divide ele né então assim é uma operação linear né mas como eu estou botando ela dentro de um while no final das contas que vai virar uma função quadrática né então se spime mais number né eu vou incrementando o number né e se esse cara aqui ele for primo eu vou incrementar esse que ele é primo aqui ó certo e aí no final das contas eu vou retornar para o usuário aqui é apenas a informação o número primo né na verdade o número primo é na posição um milhão né não sei como falar isso aqui né assim considerando a lista de números primos existentes eu vou retornar para o usuário aqui o o número primo de na posição um milhão dessa lista certo aí que mais assim eu vou colocar aqui também um net execução vai ser igual a zero e eu vou inserir aqui ponto nome para indicar assim quem é execução qual é o cliente que está acessando aqui a a minha aplicação vocês vão já entender pessoal eu vou eu vou executar isso aqui isso aqui vai ficar mais claro tá eu vou logo então aqui olha eu vou executar assim com o clone o clone ele é uma espécie de aplicativo aqui para Linux que ele funciona igual um browser você faz uma aquisição igual um browser tá então eu vou botar aqui por exemplo o endereço aqui localhost é 2.3000 já que aliás tem que botar aqui cega né pra gente botar assim ponto list 3.000 certo vamos aqui ver se está tudo certo vou botar npm start então não deu nenhum erro pior que eu tudo certo você vê que eu fiz diferente né pessoal na última aula eu tinha feito assim ó let server é igual a isso aqui e aí depois eu fiz assim ó server ponto list mas esse cara aqui o que é retornado para essa função é um objeto que é carregado para cá então isso aqui ele por si só é um objeto por isso aqui ser um objeto que no caso é atribuído para essa variável server por esse objeto eu posso ir logo de cara aqui e já chamar o método list que a gente tem dele aqui tá o javascript permite a gente fazer isso numa boa então não preciso nem de server aqui mais pode fazer assim direto tá beleza vamos salvar aqui e assim olha eu vou executar esse cara aqui nesse terminal eu vou executar nesse terminal aqui também eu vou executar aqui ó é eu vi que ele já botou a execução 1 aqui ele está processando aqui né a execução 1 mas ele não começou ainda a execução 2 desse cara porque ele está na execução 1 então só quando ele concluir aqui a execução 1 é que ele vai imprimir a execução 2 aqui entendeu opa então me deu com o erro aqui é reply concede o que eu errei aqui pessoal é é resident pp o que eu errei aqui isso tem 3 mil você consegue enxergar aí que eu errei parece tudo certo é execução 1 o alice pai tem que ir na grande escada aqui vai estar em sua casa está criando o número aqui calma aí pessoal vamos já te publici aqui que eu estou acontecendo tá certo é resident professor resident 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 não né aliás eu acho que eu não posso enviar o número aqui eu posso enviar por exemplo com uma mais string eu acho que é isso aqui esse resident ele precisa que eu envie envia aqui uma string não um valor numérico não deve ser isso então vamos ver aqui vou deixar de novo aqui rodando vou lá vou executar aqui os dois está aqui a execução 1 certo aqui ele vai concluir a execução 1 para depois ele poder iniciar a execução 2 então quando ele terminar aqui vai inclinar a execução 2 aqui porque ele vai poder iniciar aqui está vendo ele concluiu aqui aí que ele inicializou iniciou a execução 2 aí ele está processando esse cara aqui ainda está processando esse cara ainda e aí como é uma um script que exige muito processador vai demorar bastante então demorou mas está aqui no final desse conto ele concluiu está vendo pessoal como essa chamada aqui ela bloqueou o event loop por causa que esse cara aqui consumiu muito a CPU muito processador e aí no caso essa requisição aqui que por exemplo estou simulando como se fosse um segundo browser certo ela demorou para ser concluída justamente porque ela deve esperar ao término desse processamento aqui certo pessoal então assim o Node funciona assim tá a gente tem que evitar de bloquear o event loop mas isso por padrão porque assim o Node ele possui uma plateia chamada cluster e o Node também você pode trabalhar com threads também a partir da versão 12 do Node isso a gente está falando de dois anos atrás basicamente ele passou a ter um módulo para você criar threads e trabalhar com threads você pode mandar mensagem de threads e tudo mais mas desde a versão 1 do Node existe um módulo chamado cluster que permite você abrir um event loop para cada processador na verdade para cada núcleo do processador aí eu vou mostrar para vocês aqui como é que ele funciona tá é para vocês verem esse cara funcionando então é igual require cluster então assim sempre que vocês forem trabalhar com alguma abordagem né que vai exigir muito do processador em algum canto você vai precisar bloquear o event loop você pode então usar né esse módulo cluster para você poder abrir um processo para cada núcleo do processador e aí quando você faz uma chamada aqui essa chamada vai considerar o event loop de um núcleo do processador quando você abrir uma outra chamada aqui essa chamada vai usar um outro núcleo do processador e aí as coisas vão ser bem mais eficientes né então olha só eu vou fazer aqui olha se cluster se esse cara aqui é o master porque assim eu não sei se vocês estão familiarizados com processos em ambientes em sistemas operacionais geralmente você tem uma hierarquia de processos onde você tem um processo pai tem seus filhos esses filhos tem outros filhos e por aí vai né então assim o que eu vou fazer eu vou criar aqui um código que se eu tiver no cluster pai isso aqui é o processo que foi aberto a partir da execução do script index.js então esse cara aqui ele vai abrir outros processos para ele tratar as aquisições que estão vindo dos usuários aqui olha só eu vou imprimir aqui olha console.log estou no processo pai certo aí o que eu vou fazer eu vou também ah olha só aqui antes eu vou pegar a quantidade de CPUs que estão disponíveis aqui no meu computador certo e aí para isso eu vou utilizar aqui né uma biblioteca chamada loss que é de opção operacional certo esse cara aqui ele tem uma função chamada CPUs que retorna a lista uma rede de CPUs isso aqui é nada de um array de núcleos das CPUs do seu computador certo e como é um array a gente tem essa opção lente aqui vai retornar para mim o número né de núcleos do meu processador aqui da minha máquina certo eu posso até depois vamos ver aqui vamos lá let i vai ser igual a zero aí esse i aqui ele vai até a quantidade de CPUs certo e aí aqui eu vou fazer o seguinte eu vou fazer já que eu estou no cluster master eu vou fazer um fork nesse caso estão lembrados pessoal sabe o que é um fork de processo lembra dos lá de sistemas operacionais estão lembrados mais ou menos professor mas dá para entender é aqui o fork ele vai clonar o processo atual e vai criar um novo processo a partir disso tá ele vai criar um novo processo como sendo um clone do processo atual então esse mesmo código aqui olha ele vai ser executado de novo nesse processo que a gente está criando aqui tá mas olha só esse código aqui só vai ser executado se for o processo pai mas se for o processo filho isso é se for um processo iniciado aqui a partir do fork né eu vou fazer o seguinte eu vou pegar esse cara aqui ó e copiar para cá então eu vou criar um servidor apenas se for um processo forte né se não for o processo pai certo aqui eu vou colocar assim tá mais claro olha só estou no processo pai eu vou também imprimir o seguinte aqui olha é console ponto log estou em um processo processo filho e aí ele abriu um processo filho para cada núcleo do meu processador e aqui no caso meu processador ele tem tem oito núcleos tem oito núcleos você dá para ver aqui assim ó deixa eu dar aqui por exemplo um cat troc ppun acho que é grep processo ó o meu processador tem sete núcleos certo é então ele abriu um processo filho para cada núcleo aí olha só se eu executar esse cara aqui agora se eu executar aqui agora um desses processos filhos vai pegar esse processamento aqui e se eu executar aqui um outro processo filho vai pegar esse meu processamento então aqui aqui olha só os dois começaram a executar imediatamente tá vendo claro que assim os dois ficaram um por quê porque aqui é esse let execução inicializado com zero mas esse script todo aqui ele é tá vendo pessoal terminar ao mesmo tempo aqui ó terminou ao mesmo tempo tá vendo esse script todo aqui ele é copiado para cada um dos filhos cada um dos filhos possui esse código inteiro aqui então assim para cada um dos filhos a variável execução é inicializada com zero e por isso os dois começaram com a execução um aqui tá deu para entender a ideia pessoal deu para entender mais ou menos né aqui é uma destacada do negócio para vocês vocês saberem que assim né apesar de ser um event loop só por padrão mas vocês podem utilizar de recursos aqui para vocês poderem otimizar né fazer um uso mais otimizado você pelas suas máquinas e você poder abrir o event loop para cada núcleo da sua máquina para cada núcleo do processador da sua máquina certo tá bom professor até para fazer esse é uma solução para resolver o problema de vários acessos né é vamos até a gente precisa fazer isso não você não precisa fazer isso nunca você vai fazer isso se você jogar necessário não precisa fazer isso nunca se você não fizer você vai ter só um event loop para tratar todos os processos tá mas eu falo para você que assim na realidade o event loop ele costuma dar conta ele costuma dar conta depende muito do sistema se ele for um sistema que vai exigir muito de processamento aí no caso é bom você ter mais de um cluster mais de um processo tá mas assim a maioria das aplicações usam um event loop só não tem isso não precisa de mais do que isso na maioria dos casos tá entendi entendi esse por exemplo foi um caso de número primo de um milhão né então é exatamente aqui você vê que ficou bloqueado né realmente o event loop porque você fez a gente exagerou aqui né a gente calculou um milhão de números primos aqui né entendi entendi então tá pessoal então aqui vem o sub né aqui eu mostro é desse esse esse modo né cluster certo e aqui também como você faz para pegar a muda de lucas da tua CPU aqui eu só misturei esse código aqui com esse código aqui anterior certo isso que eu fiz para mostrar que realmente dá para você executar né uma coisa como essa aqui em cada núcleo do processador de forma não é você poder atender mais de uma intenção mesmo tempo certo beleza pessoal é a partir da versão 12 como eu falei o Node ele passou a suportar threads tá isso é uma coisa bem nova aqui do Node eu mesmo nunca trabalhei com isso aqui nunca mexi com isso aqui não vou nem falar muito né para vocês que não tem muita familiaridade mas a é mas assim é uma opção também aqui por exemplo estou mostrando o Hello World que eu coquei de um site esse exemplo aqui e ele faz até envio de mensagem né aqui você abre se você tiver uma thread principal você cria uma nova thread essa thread ela vai ser aberta a partir do arquivo atual desse cara aqui então a thread ela sempre funciona com executável com arquivo de ES né alguns arquivos de ES você vai utilizar para abrir aquela thread no caso essa thread aqui foi aberta com arquivo atual o Faganame é uma referência ao arquivo de ES atual e aí ele abriu aqui né ele abriu a nova thread essa nova thread ela não é uma main thread então ela vai cair nesse else esse else aqui ele vai mandar uma mensagem para o client né para o processo e no caso é esse próprio cara aqui ele vai imprimir aqui pra mim né a mensagem que foi enviada pela thread tá então assim um exemplo bem simples de utilização de thread é mas o que eu quero aqui mesmo mostrar pra vocês é que dá que tem tem esse recurso aqui no JavaScript e dá pra usar isso aí tá no JavaScript não tá pessoal isso aqui é uma coisa do Node tá na verdade sim deixa eu até me retratar aqui na verdade sim o JavaScript não tem thread né e ele não tem processos também quem tem processos e thread é o C++ e então esses módulos aqui foram programados em C++ e aí a coisa foi portada pra cá tá mas assim JavaScript não tem thread tá esse aqui é um módulo do Node que foi criado através da linguagem C++ que você pode utilizar pra criar threads e processos aqui na tua aplicação certo tá bom beleza pessoal então vamos avançar aqui e eu vou continuar falando sobre a sincronicidade vou me aprofundar mais nisso aqui na verdade é um tópico bem importante aqui do mundo Node certo e aí no caso a gente vai entrar em assuntos bem interessantes bem legais bem importantes que são as promise e o async await então olha só como você precisa fazer muitas vezes você precisa abrir deixa eu mostrar esse aqui um exemplo pra vocês pessoal vamos lá toda manhã eu fico mais confortável então olha só console.log o exemplo que eu mostrei pra vocês na na última aula eu vou dar aqui a b c d e aqui aqui eu vou fazer o const fs é igual a rpy fs certo aqui no meio eu vou fazer isso aqui fs .fit aí eu só vou parar eu vou parar meu código rapidinho eu vou fazer o seguinte ó eu vou criar aqui né um arquivo chamado 1.xt com conteúdo 1 aqui eu vou criar 2.xt 3.xt 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 4.xt caso a gente tenha precisado certo vou descartar de novo aqui meu processo ah não salvei tá não botei aqui tá 1.xt eu vou ler esse cara aí ó passar aqui minha função de callback né essa função de callback vai receber um erro né e vai receber o dado lido do arquivo né digamos que por enquanto eu quero só fazer isso aqui ó eu quero apenas imprimir né o conteúdo do arquivo tá então tá aqui ele tá imprimindo tá imprimindo nesse formato aqui deixa eu usar aqui o par seguinte pra ele converter esse cara aqui pra um formato inteiro né um formato inteiro certo então vocês já viram né assim aqui de novo a questão da sincronicidade né ele executa isso e aí abre uma thread pra executar isso depois ele executa isso executa isso executa isso e depois a thread que eu abri né que a event duplo abriu ela vai retornar pra mim o dado lido do arquivo e aí o próprio event duplo vai então executar né esse callback aqui certo mas olha só é se eu tiver isso aqui ó né se eu precisar ler não um arquivo mas no caso dois arquivos aqui por exemplo vou mudar isso aqui pra dois aqui eu vou botar por exemplo D2 e aqui D1 e aqui por exemplo eu vou botar assim ó D1 certo então a gente pode até fazer o seguinte ó eu vou fazer o seguinte é botar isso aqui mas eu vou botar mais paciente D2 vou somar os dois caras certo olha só 1 mais 2 3 certo então ele somou né contra o desse aqui contra o desse aqui você vê que eu precisei cascatear né eu precisei colocar essa chamada aqui dentro desse callback justamente porque eu precisava dos dois conteúdos né eu precisava do conteúdo desse aqui e eu precisava do conteúdo desse aqui e do aqui deixa eu me chatear ela diz que eu acho que a gente vai precisar mais não dela aí eu posso precisar né se eu precisar do conteúdo de 3 arquivos eu posso precisar de novo fazer isso aqui né 3 aqui e aí no caso 3 e aí no caso aqui botar 3 aqui de novo e aí você vê o seguinte que o meu código ele tá crescendo pra direita né ó 6 né que é 1 mais 2 mais 3 certo o meu código tá crescendo pra direita né pessoal é e chega uma hora que a coisa fica meio legida certo de tanto crescer pra direita né aqui por exemplo tô mostrando já uma coisa bem mais extrema desse negócio de crescer pra direita né e no mundo node isso é uma coisa que é muito mal vista tá crescer pra direita né com os vários callbacks né porque um callback chama o outro e tudo mais é crescer pra direita é uma coisa ruim inclusive no mundo node ser chamado de código ou callback hell ou código Hadouk Hadouk por causa do rio aqui né com a magia dele aqui e na realidade assim código Hadouk realmente é a assim se você falar todo mundo no mundo node conhece código Hadouk tá isso aqui não é o que eu tô colocando a brincadeira não na verdade é o nome que é conhecido mesmo tá aqui no mundo node tá e isso é mal visto a gente não gosta de fazer as coisas crescerem o código crescer pra direita e por causa disso a gente tem outras abordagens pra trabalhar com esse tipo de questão aqui tá a gente não precisa fazer dessa forma no caso a gente tem uma outra opção de criar um código cmbl fazer a mesma coisa no caso através das formas tá aí vamos ver lá as formas uma promise eu vou tirar esse cara aqui uma promise ele é uma um código aqui que ele gera uma promessa de que num futuro próximo por exemplo a tua leitura do disco lá do teu arquivo vai ser concluída né ele não conclui assim quando eu peço pra ele ler um dado de um dado de um dado arquivo via promise ele não retorna imediatamente né o conteúdo do arquivo ele retorna uma promessa de que num futuro próximo aquele dado vai estar disponível pra você tá então olha só bota aqui resolve eject aí uma promessa ela pode ser cumprida ou pode ser não cumprida certo e aí se ela for cumprida a gente vai usar essa função que resolve pra dizer olha foi cumprida tá aqui dado se ela não for cumprida se a promessa não for concluída por exemplo algum erro na leitura do arquivo você passou o nome do arquivo errado a promessa ela não vai ser concluída você vai usar o reject pra indicar que a promessa não foi concluída tá então olha aqui dentro da promise eu vou utilizar esse esse cara aqui né o fs midfile para ali ali por exemplo digamos o arquivo um ponto externo tá e aqui dentro eu vou chamar de novo de novo aqui a função de callback né que vai receber aqui o erro vai receber aqui o dado né aí vamos lá é aí vou botar assim olha se houver algum erro eu vou rejeitar a minha promessa só vou dizer que a minha promessa não foi concluída e no caso esse reject aqui na recasa ele é um callback também tá ele é uma função e eu vou passar esse erro aqui pra essa função mas se ela não for concluída desculpa se ela for concluída aliás eu vou chamar a função resolve né passando o dado que eu obtive lá do disco certo então tá aí pessoal isso aqui é uma promise eu acabei de configurar de codificar uma promise aqui tá então assim se a leitura do arquivo 1.st for concluída ele vai dizer que a promise foi resolvida aqui então olha só se eu fizer aqui um console.log nessa promise olha só que ele vai imprimir olha só ele vai dizer que a promessa tá pendente porque aqui até esse dado momento a promessa não foi concluída porque pra você ler uma coisa do disco demora um tempo então quando o evento passou por aqui você viu que ele imprimiu isso aqui o ar depois isso aqui quando ele passou isso aqui tudo de forma assíncrona certo aqui nesse momento a promessa não tinha sido concluída ainda e é por isso ele colocou como dependente aqui mas olha só se eu botar assim ó promise ponto dem aqui esse dem é no sentido de temporal né quando a promessa for concluída eu vou executar esse callback que tá sendo definido aqui ó data e aqui no caso eu vou botar console.log data esse data aqui é o que tá sendo retornado aqui por esse resolver aqui ó deixa eu botar aqui passe int pessoal passe int aí olha só que legal ó botou o 1 aqui tá então assim quando a promessa for concluída eu vou imprimir no console o dado retornado pelo arquivo certo é se eu botar aqui por exemplo console.log promise aqui dentro aqui agora quando ele chegar aqui quer dizer que a promessa foi concluída vai botar isso aqui ó promise 1 tá vendo indicando que ela foi concluída tá tá mas como é que isso resolve o callback hell né ainda não mostrei né como é que resolve isso aqui né vamos lá ver como é que resolve então eu vou criar aqui uma outra promise vou chamar esse cara aqui na verdade de p1 né renomear pra p1 aqui beleza né tudo certo e aí eu vou criar aqui uma outra promise chamada p2 aqui que vai ler né o arquivo 2 certo beleza aí olha só então assim aqui quando o p1 for concluído né ele vai imprimir aqui o conteúdo de p1 tá e eu vou o que eu vou fazer aqui eu vou retornar aqui no final aqui né da da conclusão desse p1 eu vou retornar a p2 como eu tô retornando p2 quer dizer que esse cara aqui todo ele vai virar uma promise e por ele ser uma promise ele vai ter um day também e eu vou poder aqui por exemplo imprimir né o conteúdo aliás é o conteúdo de data né aqui é aqui é data tinha colocado um só pra imprimir o negócio né e aqui data de novo aqui é p2 pessoal desculpa assim quando concluir essa p1 eu vou retornar a promise p2 aqui no caso e como isso aqui é uma promise eu vou aqui poder chamar o bem dessa promise tô me bolando todo aqui né aí no caso aqui no bem dessa próxima promise você vai imprimir o 2 tá vendo tá vendo tá vendo como o código tá crescendo pra baixo agora e não mais pra do lado não mas pra direita certo pessoal calma que isso aqui ainda não é a forma mais conveniente da gente trabalhar com promise tá ainda não é tá tá olha só então assim o meu código agora tá crescendo pra baixo uma coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês é a seguinte eu vou tirar esse cara aqui e eu vou retornar só com a primeira promise né digamos que por exemplo o meu código a minha leitura em disco tenha dado errado e no caso a promise tenha não tenha sido cumprida né aí no caso eu vou ter um catch aqui pra tratar caso a promise não seja cumprida então olha só function erro e aqui no caso vou dar um console .log nesse erro aqui então assim por padrão então né aqui nesse caso minha promise foi concluída e no caso ele cai nessa condição aqui mas por exemplo se eu mudar esse cara aqui pra 10 né a promise não vai ser concluída porque porque esse arquivo não existe vai dar esse erro aqui e vai chamar o reject e aí no caso vai ser chamado catch que ele vai imprimir pra mim aqui um erro aí vai imprimir o erro que acabou de acontecer certo pessoal então né então aqui tava assim antes né o etone p2 o etone uma segunda promise e aqui é o then data data e aí no caso ele vai imprimir aqui pra mim o o o o o p2 ah tem que botar esse cara aqui assim e tá aqui certo as promise 1 e 2 sendo executadas aqui uma após a outra e pode estar crescendo pra baixo né mas ao invés de fazer dessa forma aqui tem outra forma mais fácil de fazer olha só a promise ela tem uma um método aqui chamado all que recebe aqui um array de promise uma array de promise e quando essas duas promises elas forem concluídas quando as duas forem concluídas eu vou ter aqui né um callback e também vai ser bem comparando aqui o dado da primeira promise dado da segunda promise certo e aqui eu vou poder definir uma uma operação sobre em torno desses dois dados por exemplo posso botar assim console .log d1 mais d2 por exemplo ele vai imprimir 3 aqui tá vendo ficou bem mais fácil agora bem melhor a gente usa o all aqui quando todo mundo for concluído eu vou executar esse processo aqui bem melhor do que esse código aqui porque esse código aqui também é esse processo aqui é quando tudo for concluído tá lá no final é porque tudo foi concluído e no caso o promise all ele é um bom substruto daquele tipo lá de código né e aí você não tem mais aquele callback real lá não tem um código raduto né dessa forma aqui é bem melhor tá uma forma bem bem que é bem utilizada por aí é a seguinte eu vou criar aqui olha uma função que retorna uma promise por exemplo que a função meet file ela vai receber como parâmetro por exemplo um file name e eu vou dar um return aqui ele vai retornar uma promise olha só vou pegar esse cara aqui todo e vou copiar pra cá eu vou apagar esses dois caras aqui me acompanha aí pessoal vocês estão vendo que eu estou fazendo rápidas coisas né olha só eu estou colocando aqui file name e então esse cara aqui esse reach file ele retorna uma promessa de leitura desse arquivo que você está passando comparando tá vendo é isso que esse reach file está fazendo olha só eu posso pegar esse cara aqui e botar assim reach file é um ponto este né e reach file dois pontos este e no caso vai continuar retornando aqui só nos dois números certo esse cara aqui é uma promise esse cara aqui é uma outra promise e quando as duas forem concluídas ele vai fazer a somatória aqui dos dois pessoal estão me acompanhando tudo certo tudo olha só uma coisa que é importante eu falar eu lembro assim que a primeira vez que eu tive contato com esse tipo de coisa né assim esse mundo assim do node eu lembro que assim eu levei um tempo até eu ficar familiarizado com a coisa tá então assim num primeiro contato realmente é estranho né a gente nunca viu uma coisa assim né assim essa descrição do callback da sincronicidade leva um tempo até você se habituar com as ideias mas você vai ver com o tempo né utilizando o código né programando isso aí vai ficando bem fácil tá então se vocês estiverem achando estranho e tudo mais isso é uma coisa que se resolve mesmo é com a prática tá mas assim eu acho que eu passei a ideia geral do negócio aqui né eu também tenho uma outra abordagem ao invés de trabalhar com o promise dessa forma eu tenho outra abordagem que é o assim que é o wait que pra mim é mais conveniente ainda do que usar esse por exemplo esse promise ao aqui eu vou mostrar pra vocês aqui esse essa abordagem do assim que é o wait tá então vou apagar esse troço aqui o assim que é o wait ele ainda trabalha com 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 as promises tá ainda é em cima da ideia de promise mas é é uma ideia é uma forma de se trabalhar com promise que é mais fácil o código fica mais legível eu acho tá então é só vou criar aqui por exemplo digamos que o meu intuito aqui é criar é criar uma função que retorne o somatório dos dados contidos dos arquivos 1.3t 2.3t e 3.3t tá então vou criar aqui uma função pra isso é vou chamar essa função de calcula por exemplo tá não vai receber nada essa função basicamente essa função vai aqui olha chamar let valor 1 vai ser igual a which file 1.3t certo vou fazer aqui o valor 2 calcula pra esse cara aqui valor 3 pega o valor né a gente pega o valor aqui no terceiro arquivo eu quero fazer eu quero fazer isso aqui olha então é a pico vai assim console.log valor 1 mais valor 2 mais valor 3 certo pessoal só que só isso aqui não vai funcionar né se eu botar aqui por exemplo o calcula escolhe aqui não vai funcionar certo por quê? porque isso aqui não é um valor no médio isso aqui é uma promise né é uma promise pendente ainda né isso aqui não vai retornar um valor no médio tá e o que a gente faz a gente tem a opção de transformar essa função aqui em uma função assíncrona usando esse prefixo assíncrona e aí aqui dentro da função assíncrona eu posso dizer que esse cara aqui usando esse prefixo await eu vou esperar a conclusão da leitura desse arquivo de forma que aqui dentro dessa função essa chamada aqui essa linha aqui ela virou síncrona porque eu vou esperar a leitura do arquivo ser concluída certo? e eu vou fazer a mesma coisa com os demais await e await agora quando eu for executar ele vai imprimir 6 pra mim certo? então assim vê que essa abordagem aqui é bem conveniente é uma coisa mais nova do node não nova não deve ter eu acho que isso aí veio mais ou menos 2017 mais ou menos 2017 2017 as promises vieram junto com o ECMIS tipo 6 tá lá em 2015 certo? e assim com a a gente vem um pouquinho depois tá? então olha só eu declarei a função como assíncrona aqui certo? como ela tá declarada como assíncrona isso quer dizer o seguinte e quando ela calcula aqui esse cara é assíncrono então o event loop aqui o event loop vai chegar aqui vai perceber que esse cara é assíncrono e vai abrir uma thread pra tratar ela e automaticamente ele vai começar a continuar imprimindo aqui o B o C e o D e aí só depois quando o thread concluir esse calculo é que esse cara aqui vai retornar o valor aqui pro event loop e aí ele vai imprimir o valor 6 aqui entenderam a ideia? tá? então assim é a sync e a wait o wait aqui ele faz o que ele faz? ele faz essa chamada aqui virar uma coisa assíncrona dentro da função dentro da função não é mais assíncrono é assíncrono quando eu uso o wait aí no caso ele espera a leitura e aí ele pega o valor diretamente aqui desse cara tá? vê que esse cara aqui tem que ser uma promise esse cara aqui tem que ser uma promise que eu vou esperar a promise ser concluída tá? eu vou esperar a promise ser concluída e aí quando ela for concluída que essa retribuição aqui vai ser feita tá? e na realidade esse cara aqui mesmo ele é uma promise tá? toda função assíncrona ela é uma promise quer ver? olha só eu vou botar por exemplo aqui um return esse cara aqui né? é por ser uma promise eu posso fazer isso aqui ó calcula.dem e aí no caso eu vou poder fazer isso aqui function data que dado é esse? é o dado retornado pela função calcula aí eu vou botar por exemplo console .log data só pra vocês verem que é uma promise deixa eu ver se eu fui errado aqui o ponto meio o que é errado aqui não é assim não é só não é assim então esse cara aqui é uma promise o retorno dela é uma promise é desculpa então esse cara aqui é uma promise tanto que eu posso chamar ele com o den assim tá? é eu posso chamar ele com o den assim e posso também chamar ele com o cat olha só cat se der algum erro eu vou é aliás pra programar dessa forma com o cat eu preciso fazer uma coisa antes olha só então tá aqui nosso save né é pra eu fazer tratamento de erro aqui você vê que por exemplo aqui eu tenho a questão do reject da promise né pra eu saber se um desses caras que foram rejeitados eu posso colocar tudo dentro do try cat aqui ó try try cat vocês já conhecem bem então assim se der algum erro se alguma dessas post informes foram rejeitadas eu vou cair aqui ó e aí eu vou dar um retorno do try desse erro certo? então olha só aqui agora sim eu posso então ficar de cat aqui um ponto cat esse cat aqui vai receber também um callback não é igual esse cara aqui que não recebe um callback eu acho que esse é do erro direto né aqui o pontinho vou botar o erro aqui aqui no caso eu vou botar console.log erro certo? então tá aqui tudo certo mas se eu mudar aqui por exemplo pra 10 agora ele vai retornar pra ele um erro aqui tá vendo? que a gente também tinha esse cara aqui e aí a a a promise calcula não foi não foi concluída certo? por causa que deu essa exceção certo pessoal? aqui tá muito estranho pra vocês? ou tá tranquilo? deu pra entender mais ou menos a ideia? é mais fácil é mais fácil com assim que é o professor é mais fácil confesso eu concordo contigo pra mim é bem mais fácil eu sempre uso assim que é o 8 tá não uso o pronunciar nem nada assim não não uso sempre assim que é o 8 não é mas beleza pessoal esse essa era a ideia aqui né do promise e tudo mais uma coisa legal que também é uma coisa que também vale a pena falar é a seguinte ó é todo por exemplo essa função aqui né o id file ela não é ela não retorna uma promise ela funciona da forma convencional usando o callback que a gente já conhece né mas eu tenho aqui né uma uma biblioteca chamada última opa opa que ela possui aqui uma função chamada é como se faz eu posso fazer usar ela pra converter esse cara aqui numa função numa promise no caso e não uma função basada em callback eu posso fazer isso aqui ó let read file é igual a esse cara e aí dessa forma por exemplo agora eu posso pegar esse read file aqui você vê que eu tinha programado uma função read file né pra fazer isso aqui pra gente né agora nem precisa porque eu posso simplesmente converter da forma como eu fiz aqui ó esse read file aqui agora ele aceita por exemplo o den ó e aqui é e aqui no den eu posso calma aí pessoal não peraí nada assim é aqui eu vou receber um parâmetro aqui no caso que é o nome do arquivo que eu quero ver né aí esse cara aqui ele tem o den o den aqui ele vai ter uma função é que vai receber o dado né console.log daí posso usar o paciente aqui aqui eu posso né converter uma função que usa callback você vê que essa função read file ela precisaria de dois argumentos né que é o nome do arquivo mais a função de callback mas como eu conversei ela para uma promise ela só precisa aqui né só precisa do nome do arquivo e o resto aqui se resolve com o den mesmo não precisa da função de callback tá beleza então tá então assim sobre promise sobre assim callback era isso aí vamos ver o restante aqui dos vibes aqui tô pulando tudo aqui tudo já falei certo resolvi falar disso aqui com vocês aqui na pelo ali pelo visual studio né então tá assim é eu vou passar algumas informações aqui que vocês vão precisar para resolver o exercício né desse exercício aqui né tem exercício aqui e para resolver se vão precisar de algumas informações aqui por exemplo como é que você faz para pegar né os argumentos aqui do node né então assim ó vamos ver para esse cara aqui então olha só eu tenho aqui ó olha essa essa variável aqui essa posse esse objeto aqui ele traz sempre um nível pra gente e ele possui aqui ele mostra pra gente uma série de informações sobre o processo atual né sobre o processo que desencadeou a execução desse código aqui certo ele fala do PID né fala quem que executou e tudo mais né várias informações aqui sobre o processo né uma das informações que esse cara aqui tem é o ARGV né que é a lista né um array contendo os atributos né os argumentos que você passa aqui para esse script certo e e aqui no caso você pode por exemplo você pode botar por exemplo aqui ó por exemplo 11, 22 e ele vai colocar nessa listagem aqui tá vendo então eu quero mostrar pra vocês é o seguinte sempre que você passar alguma coisa aqui é essa coisa aqui vai estar disponível nesse array aqui ARGV tá dentro desse objeto fóssil certo beleza isso eu queria passar pra vocês outra informação que vai ser necessária para o exercício que vocês vão fazer que é como é que você lê a partir do teclado né só aqui nesse exemplo né eu tô pedindo pro usuário informar o nome da universidade e eu só imprimo o nome da universidade e o usuário de novo só faça um eco certo como é que a gente fez isso esse process aqui ele possui aqui é um objeto chamado esse tdout que serve pra você entre mil coisas na tela certo é a saída padrão aqui do node certo é uma alternativa ao nosso console.org aqui no mundo do node certo isso pro mundo do node tá pessoal e você também tem o stdin que é a entrada padrão né que no caso é o teclado o teclado aqui esse process.ssd1 e stdin ele funciona como se fosse um mecanismo de eventos né através de mecanismo de eventos então assim sempre que tiver dados vindos do teclado né eu vou pegar vou chamar aqui um callback esses dados vindos do teclado vou passar pra essa variável variável f né e aqui eu tô fazendo a impressão da variável f né como eu entendo ela tá estímil tá vendo então eu uso esse stdin on aqui data pra ler uma coisa a partir do teclado ler o que o usuário tá digitando no teclado tá certo não tem nenhuma nada muito complicado aqui nada você já conhece bem isso bem né só pra vocês verem como é que é a forma do node né lidar com a entrada padrão e a saída padrão dele aqui também no caso assim do node ele é baseado em eventos certo então assim você coloca on data né quando houver dados vindos do teclado então eu vou chamar essa função de cloud aqui pra tratar esses dados certo e aí vocês vão usar essas duas informações tanto dos argumentos como essa aqui pra fazer esse exercício aqui ó nesse exercício vocês vão né criar uma é você vão usar o http vão criar um servidor web certo escutando lá a porta 3000 tá e você vai passar um argumento aqui como argumento pra esse cara aqui o nome de diretório você vê que aqui no diretório atual possui esse diretório arquivos e possui esses caras aqui todos ó esses arquivos aqui indexpress hello.st sales.js e tudo mais certo e a ideia básica desse exercício é que você quando acessar essa página você vai imprimir né nessa página aqui a lista de arquivos diretórios desse diretório que você passou como argumento aqui tá basicamente a ideia desse exercício tá certo pessoal alguma dúvida aí tá tá Tchau.